Olá, hoje o Redação Regional está em clima de pop rock, porque eu bato um papo com Carol Germano e Percy Castanho, vocalistas da banda Music Box. Olá, sejam bem-vindos ao programa. Oi, oi. Tudo bom? Tudo ótimo. Há quanto tempo vocês já estão na estrada? A banda Music Box tem três anos de estrada. Estamos aí desde 2011 juntos. E como a banda começou, como foi essa junção do grupo todo? O começo foi relativamente engraçado. A gente, homens, fora Carol, já tocavamos na noite e num bar que a gente tocava frequentemente, ela sempre aparecia, dava uma canja, fazia uma participação aqui, outra ali. Assim, a gente a conheceu e um belo dia, quando a gente estava meio que já de saco cheio daquele momento musical, a gente falou, ah, vamos fazer uma banda com aquela menina lá, que dava uns gritos da hora e tal. E foi assim que a gente acabou virando Music Box. Tem até um filme chamado Rockstar, que é a situação muito parecida, que o cara aparecia nos shows e acabou virando vocalista da banda. Então, estamos em situação cinematográfica. Foi bem inusitado, mas real. Que legal, e deu certo, né? E são quantos integrantes na banda? Cinco integrantes. Então, ali, logo mais, vamos tocar, fazer um som. Com certeza. E as influências musicais de vocês, de onde vieram? Cada um da banda tem a sua trajetória na música já e também suas influências, né? Mas rock, principalmente, rock clássico, atual, antigo, desde Led Zeppelin, Janis Joplin, Pearl Jam, até Foo Fighters, Pitch, coisas mais... Beatles, de Burples. É uma mistura grande. Tudo que é bom, a gente tenta juntar e colocar no nosso... Sem preconceitos. Tudo que soa bem para os ouvidos, está dentro. Está dentro. E sobre as músicas, vocês que compõem as letras, de onde vem essa inspiração toda? Sim, a gente compõe as músicas, a gente também tem alguns parceiros que a gente acaba pegando músicas para colocar na banda. Então, assim, inspiração, acho que é tudo, né? Nossa vida, o cotidiano, experiências que a gente passa, coisas que a gente almeja, nossos sonhos, né? É tudo que está na nossa vida de verdade mesmo. Sim, e sobre o CD, já tem planos para gravar um CD ou já gravaram algum CD? O CD está aqui. A gente já tem esse CD, ele fez um ano, um ano e um pouquinho, alguns meses. Tinha uma Music Box, são quatro músicas, na verdade é um EP, é um CD mais reduzido. Sim. São quatro músicas e uma faixa bônus. Sim. E estamos já no estúdio, freneticamente, produzindo músicas novas já, trazendo material novo para um próximo trabalho, sim. Já tem alguma coisa na internet que a gente tocou ao vivo, gravaram, tem lá no YouTube, mas estamos no trabalho para lançar coisa nova. Vou ouvir. Esse CD aqui, ele já, ele tocou bastante nas rádios aqui de Santos, né? A gente também lançou o clipe, que foi o nosso primeiro clipe da música, que é a música de trabalho no momento, que é O Nosso Tempo Começou. O clipe, inclusive, convido todos a assistir no nosso canal do YouTube, logo mais a gente passa os contatos. E foi uma experiência também muito legal gravar esse clipe, para a gente uma coisa nova, muito bacana, que deu um retorno extraordinário para a gente. E o próximo já está vindo também. Que ótimo! Então tá bom, muito obrigada por enquanto, gente, mas daqui a pouco a gente volta à entrevista, porque agora chegou o momento das notícias do dia. As Secretarias de Saúde do Estado e de Bertioga estão investigando casos de supostas reações à vacina do HPV. Pelo menos sete adolescentes, entre 11 e 13 anos, deram entrada no hospital da cidade passando mal, após terem sido imunizadas. A orientação da Secretaria de Estado da Saúde é não suspender a vacinação. A reportagem completa você confere no Santa Portal. Na segunda-feira é comemorado o dia de Nossa Senhora do Monte Serrá, quando a imagem que já está na catedral voltará ao alto do morro. Os preparativos para a festa da padroeira estão a todo vapor. O altar externo já começa a ganhar forma. Bandeirinhas decoram as escadarias. A paróquia ganha nova pintura. Tudo para que daqui a alguns dias, a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrá volte a ocupar o seu espaço. Quase pronto para a festa. Nós estamos aguardando ansiosamente, dia da festa, dia 8 de setembro, segunda-feira que vem. A cabeleireira Francisca veio de Juazeiro do Norte e mora no Monte Serrá há 37 anos. Ela divide o tempo entre família, trabalho e devoção. Eu consegui uma graça muito grande, que inclusive não foi nem para mim. Eu nem pedi para mim, eu pedi para o meu pai. Só que junto com essa graça, eu ofereci os meus trabalhos voluntários. Eu trabalho de voluntária no Santuário Nossa Senhora do Monte Serrá. Meu filho mais velho tinha um ano. Hoje ele tem 29. Fazer a decoração nos momentos de intervalo que eu tenho. Do meu trabalho, de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos, de cuidar do marido. Então é assim, às vezes eu começo a fazer 10 horas da noite, vou até as 2 da manhã. E no outro dia, às vezes, tem cliente às 7, 7 e meia. Mas assim, ela sempre me dá força, me dá coragem para continuar. A ansiedade já toma conta de Dona Francisca. E esse ano, terá novidade na festa. Vai ser a casa de Nossa Senhora, a casa das intenções. E está aqui na minha mesa. Sabe, assim, foi muito trabalhoso, mas um trabalho, sabe, muito programado, dedicado. Porque eu já venho fazendo toda a decoração há 3 meses. E as comemorações começam nesta sexta-feira, às 8 e meia da noite, com um show na Catedral em homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrá. No fim de semana, a população poderá assistir a shows de cantores de músicas populares neste mesmo horário. A imagem da santa retorna aqui, para o Alto do Morro, na segunda-feira, com uma grande festa a partir das 7 horas da manhã. Desde as 6 horas da manhã, a Catedral está aberta. Nós temos três missas lá na Catedral. Primeira missa às 7 horas. Segunda missa às 8 horas, dentro da Catedral. Terceira missa, que a gente fala Missa Campão, porque não cabe, o povo que vem, mais de 15, 20 mil pessoas, a gente espera para esta missa. A procissão para a Prefeitura. Mas este ano, como 400 anos da primeira milagre, vai passar uma encenação, às 10, 12, 15 minutos de encenação, na palco onde é celebrada a missa. Depois, essa encenação de 400 anos da primeira milagre, nós vamos levar a imagem para a Paça Municipal. A programação completa você confere no Santa Portal. Meninos, qual a agenda para o final de semana? Bom, hoje nós estamos às 10 horas da noite, a partir das 10 horas da noite, no Cadillac Bar, que fica ali no centro, na Rua do Valongo. Amanhã, sábado, estaremos no Holiday, que fica no prédio do Teatro Municipal, ambos aqui em Santos. Carol, passa para a gente o endereço eletrônico da banda. Para quem quiser conhecer mais vocês, ver fotos, vídeos, ver agenda de shows também. Quem quiser conhecer a banda, é só acessar nosso site, www.bandamusicbox.com.br. Tem as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, é só procurar a Banda Music Box. Tem lista VIP para entrar nos shows da banda, em alguns eventos, tem fotos, a agenda completa, novidades da banda. Então, é só procurar Banda Music Box. Não tem como não achar. Então, tá bom, meninos. Muito obrigada pela participação de vocês e muito sucesso na carreira. Ah, obrigada. Obrigado a você, valeu. E o Redação Regional de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. E segunda, eu estou de volta. Fique agora com o som da Banda Music Box. Tchau. Nós somos a Banda Music Box. Vamos tocar nossa música. Nosso tempo começou. No baixo, André Ricardo. No carrom e bateria, Bruno Soares. Na escaleta, os teclados, Luiz Ramos. Percy Castanho, vocal e violão. Eu sou a Carol Germano. Muito prazer. Vamos lá. É só você Sabe dizer Sabe dizer O verão O verão O verão Já não posso esconder O que sinto por você Nosso tempo começou Nosso tempo começou O verão